Não era minha vontade adoção, porque adoção você adota a um e acabou. Então aí eu fiquei sabendo pelo Jornal da Família Acolhedora. E aí veio uma criança pra mim recém-nascida, que tinha passado um mês na UTI. E quando chegou era um pacotinho desse tamanho pequenininho. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber cuidar. Mas graças a Deus nós cuidamos, ficou oito meses com a gente. Aí na segunda criança também, recém-nascida, prematura, só que era um menino. E agora eu tô com um menininho um pouquinho maior. E agitou a casa, revolucionou tudo, fez a minha parede de quadro. Ir pra uma instituição, vamos cuidar, vamos deixar na nossa casa, vamos dar carinho, vamos dar apertão, amasso. Cuidar muito, entendeu? E depois ter a coragem de entregar pra uma família ou pra mãe, saber que você fez a sua parte, entendeu? Vai doer um pouquinho? Vai. Mas pega outro e outro. É importante que a pessoa que entre nesse programa, que a família esteja disposta a trabalhar junto. Porque cada um faz um pouco, né? Um dá mamadeira, outro troca, outro dá banho. Fortalece os laços, entendeu? Passa a estar mais juntos do que quando não tem criança nenhuma. Então é uma experiência muito boa que quem pegar, quem entrar nesse programa não vai se arrepender. Você não tá simplesmente cuidando de uma criança por um tempo, pra que ela volte pra família ou pra que ela seja adotada. Mas você tá educando aquela criança. Você tá formando uma pessoa que amanhã ou depois vai se tornar alguém que vai, talvez, ajudar outras pessoas também. O amor que uma criança dá, o que ela devolve pra você é muito mais do que você pode dar pra ela.